Neste vídeo, vamos mostrar quais são as vantagens de você utilizar o RECORDBOX no XDJ1000. Antes de utilizar o seu XDJ1000 para obter benefícios de todas as funções do equipamento, é muito importante que você faça o download gratuitamente da versão export do software RECORDBOX através do site www.recordbox.com. E quais são os benefícios de você organizar as suas músicas no RECORDBOX? Bom, utilizando o RECORDBOX você terá acesso ao waveform, BPM estável, beatgrid, key, key é para quem faz mixagens harmônicas, loops precisos, entre outras coisas. Eu vou mostrar um exemplo agora de um pendrive sem o RECORDBOX e outro com análise de RECORDBOX. Por exemplo, eu tenho esse meu primeiro pendrive aqui, que eu não analisei a faixa no RECORDBOX. Então você vai reparar que a primeira coisa que o multiplayer vai fazer é te avisar que, para você ter uma boa performance, você precisa utilizar o software RECORDBOX. Agora eu vou colocar um outro pendrive no qual eu analisei as minhas faixas pelo RECORDBOX. Aí você vai reparar que eu tenho acesso a toda a minha playlist que eu já fiz, certo? Eu tenho waveform, eu tenho BPM estável, ou seja, é totalmente diferente de um pendrive ou de uma música que eu não analisei pelo software. Para baixar o software, basta entrar no site www.recordbox.com. Ao lado direito, você terá o ícone que te dará acesso ao download do software. Você vai perceber que ele vai abrir uma aba que vai te mostrar algumas versões do software. Fechando essa aba, você terá acesso ao free download. Depois disso, basta você concordar com os termos e fazer o seu download.